Então, é um conjunto de medidas e normas. São medidas e normas que eu tenho que tomar para determinado risco não ser revelado e mitigar determinada vulnerabilidade, para que ela não seja explorada. Tem como objetivo proteger as informações, porque é o bem maior de uma organização onde uma pessoa é a informação a qual ela detém. Nós só temos investimento em segurança da informação por causa da informação. Existem inúmeras empresas que só possuem valor de mercado devido à informação que elas possuem. Aí a gente pode pegar vários exemplos, por que uma empresa é melhor que a outra? Daqui a pouco essa empresa tem mais informação para fazer aquele produto dela do que a outra empresa. Pô, a Coca-Cola e a Pepsi. A Pepsi não chega na mesma receita da Coca-Cola. Isso é informação que a Coca-Cola detém da sua própria receita. Enfim, não vou me alongar nisso, mas o bem maior de qualquer organização é a informação. Por que o Facebook vale tanto? Por que o Google vale tanto? Se tudo que a gente usa deles é de graça. Já pararam para pensar? Por que o WhatsApp foi vendido por bilhões de dólares? Se você não precisa nem pagar para usar. Ah, antes valia um dólar, um real. Agora nem isso, é tudo de graça. Então ele controla o risco de revelação e alteração por agentes não autorizados. Em resumo, eu posso mexer nas minhas informações pessoais, outras pessoas não, se eu não der permissão. Então a segurança da informação é baseada nessa tríade, processos, tecnologia e pessoas. Processos ou políticas são todas as normatizações que devemos seguir para proteger nossas informações. Tecnologias são todos os mecanismos que devem ser utilizados para proteger as informações baseadas nas políticas. E as pessoas, é como as pessoas enxergam e trabalham a segurança da informação dentro da sua organização, dentro da sua vida. E eu digo que se a gente chamar isso aqui de tripé de sustentação da segurança da informação, eu posso dizer, vamos pensar como um banco de três pernas, onde se cada uma dessas pernas não estiver de pé, o banco cai. Mas vamos dizer que o pé de vidro desse meu banco é o pessoas. Por quê? A segurança, ela gerencia riscos e não evita. Bom, mas como assim a segurança gerencia os riscos? Vou fazer uma pergunta para vocês. Em todo e qualquer lugar existe, eu gosto de fazer analogias mais simples, tá? Uma vez um professor meu disse, se você for apresentar alguma coisa para algum trabalho de conclusão, alguma tese, alguma coisa para pessoas que não são da área de TI, e eles pegarem um pouco a ideia do que tu está falando, você é um vencedor. Porque aí quem for da área, quem entende mesmo, vai conseguir entender o que você está passando. Então eu gosto de fazer algumas analogias cotidianas, tá? Todo e qualquer lugar possui extintor de incêndio hoje em dia, né? Por causa do PPCI e tal. Esse extintor de incêndio anula a possibilidade de ter um incêndio? Não, né? Ah, se começar um fogo, eu posso apagar com o extintor e não transformo em incêndio. Beleza. Mas o risco do incêndio acontecer, eu não eliminei. Eu estou gerenciando esse risco. Eu contrato um seguro para o meu carro. Eu evito que roubem meu carro? Não. Eu estou reduzindo o dano do risco. Se roubarem meu carro, eu vou ser ressarcido. Correto? Então a segurança, tanto da informação quanto em geral, é isso. Ela gerencia os riscos e não evita riscos, ok? E aí eu falo novamente no pilar de pessoas. Será que as pessoas hoje estão preparadas para utilizar a tecnologia? Já pararam para pensar que se roubarem ou se eu perder o meu smartphone, o quanto de informação tem nesse smartphone? O quão prejudicial para a minha vida pode ser? Um exemplo básico. Um smartphone sendo perdido e ele está bloqueado a partir de uma senha. Dizem que dispositivos da Apple dizem, não estou afirmando ou não afirmando, que não é possível quebrar aquela criptografia inicial dele. Dizem. Dizem que nos dispositivos Android, sim, dá para quebrar esse bloqueio, reiniciar ele, botar outra senha e começar a utilizar esse dispositivo. O Android, sim, acontece. Já em testes de bancada já aconteceu isso. No iOS nunca se achou uma forma, mas isso pode ser um pouco de ignorância minha em cima desse assunto. Não estou defendendo essa bandeira, mas... Se eu conseguir quebrar a criptografia do meu smartphone, o que pode ter de informação nele? Ah, tipo, não estou nem aí, não tem nada de mais. Pô, de repente o site do meu banco está conectado, ah, mas não tenho nada lá. Ah, mas de repente tem um cheque especial lá que dá para o cara tirar. Se eu não tenho nada, o cara me tira 50 pilas, já faz falta. Informações pessoais, fotos, tudo. Quer dizer, para a vida um pouco, até eu recuperar essas informações. E aí, se alguém consegue entrar no WhatsApp, e isso aconteceu com a filha de um amigo meu, que ele é procurador de justiça aposentado, roubaram o smartphone dela, era até um iPhone X, um iPhone X, enfim, o nome que for, né? E conseguiram entrar, e daí de alguma forma, e claro, a gente já até descobriu o que aconteceu, mas liberaram o WhatsApp em um outro smartphone, enfim. Viram que ela era filha de um procurador de justiça e começaram a ameaçá-la. E nisso, nesse mesmo momento, eles começaram a pedir dinheiro emprestado para contatos mais próximos dela. Quer dizer, somente clonando o WhatsApp, eu posso entrar nesse WhatsApp e começar a pedir, olha, eu estou quebrado aqui, estragou meu carro, deposita mil reais na minha conta aqui, rapidinho, na conta do mecânico, depois eu te dou, e a pessoa confia. Porque as pessoas não estão tão preparadas para utilizar a tecnologia hoje em dia. E aí, eu tenho uma outra imagem aqui que tinha um Twitter, debit card, o nome do Twitter, onde eles recolhiam informações só do Twitter, de fotos de pessoas que tinham tirado um novo cartão de crédito ou cartão de débito e postavam a foto dele na rede, dizendo, ah, ganhei meu cartão de débito. Aqui no Brasil, se eu vejo uma foto de um cartão de crédito, eu estou a três dígitos de fazer uma compra com esse cartão, que é aquele código de segurança que fica atrás. Estou a três dígitos, eu tenho poucas possibilidades ali de chegar nesse valor. Então, as pessoas não estão preparadas para utilizar. Por quê? Elas confiam demais. Se eu mando um WhatsApp, estou com meu carro quebrado aqui, preciso que deposite mil reais na conta do mecânico, se algum amigo meu próximo pode acreditar, eu falo com ele pelo WhatsApp direto, depois está na conta do quadrado lá, quando não é minha conta, é a conta do mecânico, mas o mecânico não existe, e aí o cara perdeu mil reais. Eu não vou pagar para ele, porque ele confiou. Então, as pessoas confiam demais. As pessoas acreditam demais. No Facebook, se a gente for olhar, dê um amém aí para a pessoa, enfim, pegam qualquer foto, a cada amém que tiver, a pessoa vai ganhar um dólar, um real, ou qualquer coisa. Quando vê, tem um monte de amém lá, tem não sei quantas curtidas. Não, o Facebook não dá dinheiro, ele tira dinheiro da informação que ele recolhe de vocês. Então, as pessoas acreditam demais, confiam demais, ajudam demais. Muitas vezes, se vê muitas correntes, isso aqui, não dá para ver aqui, mas é um post que eu recebi no meu WhatsApp, falando sobre o Sérgio Moro, mandou avisar que se todo mundo votar nulo, a eleição é anulada, e aí os candidatos não podem concorrer, tem que ser novos candidatos. Não existe isso. Se tiver uma pessoa com voto válido, essa pessoa votou no cara que for, esse cara ganha, porque a eleição foi validada, existiu um voto válido. Então, é a maioria dos votos válidos que ganham uma eleição. Então, as pessoas tentam ajudar, não sabendo qual informação eles estão passando. Eu só passar uma corrente dessa, fora encher quem está recebendo, às vezes tem um link, tem alguma coisa, e esse link pode estar colhendo dados. Pessoas agradam demais também. Eu gosto de agradar demais. A gente acaba, às vezes, falando informações que não deveria de falar. Por exemplo, aqui dentro do evento, a gente pode estar conversando informações de segurança da minha empresa ou da minha startup, do que eu trabalho, com pessoas que daqui a pouco eu nem conheço, e essa pessoa pode ser o próprio engenheiro social. Esses dias eu estava trabalhando, um desenvolvedor do meu time recebeu uma ligação. Fala, fala, meu. E ele, pô, beleza, quem é? Cara, não lembra do teu primo? Qual é teu primo mais distante? E ele, não sei o que, o Rony. Claro, velho, aqui é o Rony. Quer dizer, um engenheiro social. Ele estava colhendo informações para saber. E aí ele disse, cara, amanhã eu estou indo aí para Porto Alegre, estou chegando aí e tal. Daí ele, não, beleza. Daí quando ele desligou, cara, um cara que eu não conhecia, disse que era o Rony, não sei o quê. E aí ele começou a perguntar, ah, tu vai trazer teus filhos? Ele, não, não, vim sozinho e tal. Pô, mas tu não disse que ia trazer? Começou a tentar instigar o cara. Uma vez também me ligaram e disseram assim, Juliano, Juliano não, mas me ligaram e eu estou aqui com a tua filha. Eu disse, pô, leva, né? Se minha mulher descobre, eu estou ferrado, né? Eu tenho um filho, eu tenho um menino. Menina, não. Leva, leva. Então, mas se eu vou dando informações, o engenheiro social vai colhendo essas informações para tentar de alguma forma me encurralar, certo? Pessoas também são impacientes, né? Às vezes me ligam ou mandam mensagem e tu tenta resolver o problema muito rapidamente. Quem trabalha em empresa muito grande, não conhece todos os seus colegas, né? E às vezes eu recebo uma ligação, cara, aqui é o fulano de São Paulo, tu me ajuda em tal informação? Beleza. Eu estou atucanado aqui no meu trabalho, eu quero que esse cara desligue de uma vez, eu vou ajudar ele, porque eu confio, porque eu acredito, porque eu ajudo, e aí eu estou passando informação para um cara que de repente nem é da minha organização. Né? Eu não ia me apresentar com esse nome, se não fosse eu. Então, as pessoas acabam confiando demais e acabam, às vezes e muitas vezes, se dando mal. Acho que não ficou muito claro, mas o que se sabe sobre você? E aí a gente começa a ver, e eu achei importante trazer essa palestra para cá, pela questão de a gente ter vários casos casos de vazamento de dados, o Zuckerberg falando lá no Senado americano sobre o vazamento de informações, sobre a eleição, a gente está chegando em eleição aqui no Brasil, estão preocupados também com essa história de fake news, isso está muito na mídia, né? Primeira coisa, aplicativos. Hoje em dia, aplicativo para tudo. Eu vou, eu estou aqui no FIS, eu quero saber qual é a palestra, eu tenho um aplicativo para isso. Quem da área de TI não gosta de comprar bugiganga da China? Agora subiu o dólar um pouco, o cara diminuiu um pouco, mas compra, né? Uma vez eu fui baixar um aplicativo e ele gostaria de ter, só para rastrear os pacotes do correio, o aplicativo queria ter acesso a microfone, câmera, galeria de imagens e contatos. Para quê? Se eu só quero que ele me fale, onde está o meu pedido, que está parado lá em Curitiba, né? Então, Uber gostaria de ter acesso a sua câmera. Vocês conhecem esse cara aqui? John McAfee. Vamos dizer que ele foi o... Não posso dizer que ele foi o criador da segurança, mas foi um dos caras a pensar em segurança computacional. Foi o cara que começou a pensar e ver que existiam vírus que poderiam pegar os computadores e ele criou o McAfee. Se se interessarem, procurem no Netflix um documentário sobre a vida desse cara. Ele é muito louco. Não fala sobre a vida na McAfee, sim, pós-McAfee. Então, é interessante. Ele falou isso numa palestra, hoje ele é consultor de segurança, ele já foi foragido, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Uber gostaria de ter acesso a sua câmera. Por quê? Por que o Uber pede permissão para acessar a minha câmera? Vocês sabem? Eu não peço chamada por foto. A foto está lá no meu registro. Google Maps gostaria de ter acesso ao seu microfone. Tá, se eu for fazer um pedido pelo microfone, beleza, né? Mas será que é só isso que ele colhe? Se ele tem acesso, ele só vai abrir quando eu pedir? Snapchat gostaria de ter acesso aos seus contatos. Tudo bem, ele vai analisar os meus contatos, quem tem Snapchat. Tranquilo até aí. Então, muitas permissões que os aplicativos solicitam, muitas vezes, são questionáveis. O do Google, mais ou menos, Snapchat, beleza, mas por que o Uber quer ter acesso à minha câmera? Rupert Murdoch, conhecem ele? Executivo criador da rede Fox. Ele fala que a invasão de privacidade da NSA é ruim, que é um órgão americano muito utilizado para investigação digital. Mas nada comparado ao Google. Esse cara está falando sobre privacidade em 2014. Um pouco antes, a rede Fox, gerenciada por ele, na época ainda, à frente da rede Fox, foi envolvida num escândalo onde teve um casal, enfim, um casal, acho que britânico, que a filha dele sumiu. E eles ficaram mandando mensagem na secretária eletrônica do celular da filha deles para tentar falar com ela. E aí viram que as mensagens foram lidas. Eles, pô, se ela leu as mensagens, ela está viva. E aí descobriram que, na verdade, eram jornalistas investigativos do grupo Fox que tiveram acesso, de alguma forma, às mensagens da secretária eletrônica da filha deles para escutar, para tentar dar um furo de reportagem. Será que isso não acontece? Acontece bastante. Pessoas que conhecem pessoas, que confiam em pessoas. Sempre conheço alguém que trabalha lá, conheço alguém da polícia. Se você tem algo que não quer que ninguém saiba, talvez você não deveria fazer isso. O Eric Schmidt, do Google, um dos cofundadores do Google, falou isso em uma entrevista. Então, quer dizer, o que eu estou pesquisando no Google, nessa visão dele, eles podem, sim, catalogar. Porque se eu não quisesse que alguém saiba, eu que não fizesse. Então, tudo que você pesquisa no Google, por exemplo, pode estar sendo e é catalogado. Então, a visão do Google é, se você não quer que ninguém saiba, então não faça. Termos e condições. Diariamente, a gente utiliza vários serviços. E cada serviço que a gente vai utilizar pede para a gente aceitar um termo. Você deseja aceitar esse termo? Daquele termo lá, tem uns que forçam a baixar a barra de rolagem. Daí a gente dá um control end, vai lá para o fim e pá, aceita. Quantos contratos nós assinamos por dia? A gente aceita. Alguém aqui já parou para ver, ou viu alguma reportagem sobre o que diz esses contratos? O Google, um deles, um dos contratos do Google, diz que ele tem direito. e o LinkedIn também é parecido, tá? A ter acesso, modificar, publicar, e não dar os seus créditos a qualquer informação que está publicada nas redes sociais deles. Então, vamos pensar o seguinte. Sou um acadêmico, estou fazendo lá minha dissertação, estou fazendo minha tese. Vou salvar onde? Num drive, num Google drive da vida? Numa nuvem, né? E aí eu salvo no Google drive, por exemplo. E aí daqui a pouco o meu trabalho é publicado, claro, não estou dizendo que aconteceu, não existe informações sobre isso, mas o meu trabalho está publicado com o nome de alguém. Eu vou em cima, juridicamente, e eu assinei um contrato, dizendo, não, pode usar e botar o nome de quem quiser. Está na tua rede. Teve uma usuária do Instagram que foi viajar para um país da Ásia e viu em um outdoor uma foto, ela disse, essa foto é minha. E o Instagram também tem essa. Eles podem, inclusive, vender suas fotos, se eles acharem necessário, vender suas fotos para publicar para qualquer agência e qualquer pessoa que quiser comprar. A sua foto, você bateu, mas você publicou e assinou um contrato. Claro que é quase impossível ler esse contrato de adesão. Se lessem todos os contratos de adesões que nós utilizamos diariamente, nós poderíamos levar 180 horas por ano lendo esse contrato. É tempo, né? A gente não tem esse tempo, né? 180 horas por ano lendo o contrato. Não vamos ler. Ou eu uso ou eu não uso. Até porque está todo mundo no Instagram, se eu quiser utilizar, eu vou ter que aceitar, senão eu não utilizo. Pô, é interessante eu bater uma foto no meu smartphone e essa foto subir automaticamente para o Google Fotos. Pô, hoje em dia, se eu perco o meu HD, se alguém rouba o meu smartphone, né? Que a segurança está muito ruim, né? Pô, a foto está lá guardada naquele momento. Mas eles podem usar, replicar, enfim. Geolocalização em fotos. Cada foto batida, batida é coisa antiga, né? Cada foto que nós tiramos, que nós publicamos, enfim, ela possui uma geolocalização. Uma informação de geolocalização. Esse cara aqui, então, é o John McAfee, novamente, tá? Eu indico vocês a olhar esse documentário, quem se interessar, mas ele teve uma vida muito conturbada depois que ele saiu da McAfee. E na própria McAfee, também, a vida dele era muito louca. E ele, em resumo, assim, largando um pouco de spoiler, mas é um spoiler da vida real, ele foi para um país na América Central, meio que virou o dono lá daquele país, daquela região. Então, ele mandava e desmandava lá dentro, fazia e acontecia, e ele estava sendo investigado e procurado pela polícia dos Estados Unidos, pelo FBI e tal. E ele resolveu fugir, porque aconteceu alguns casos lá, enfim. E esse jornalista encontrou ele e tirou uma foto com ele e publicaram no site. E ali ele botou, nós estamos com o Joe McAfee, galera. Com essa foto que ele publicou, a CIA e a NSA conseguiram, nessa foto, pegar os metadados, a geolocalização dessa foto e conseguiram prender o cara por causa dessa foto que foi publicada com um jornal fazendo um furo de reportagem. E em muitas redes sociais, eles já removem os metadados. Hoje em dia, o Facebook e o Instagram já fazem isso. Google Plus, Google Fotos, Flickr não faz isso. Eles deixam a foto real, com todos os seus metadados. O Facebook, ele acaba redimensionando essa foto, tira os metadados, enfim. Mas pensa, eu tenho uma foto com a localização exata dessa foto. Então, se eu compartilho uma foto com algum colega e digo, cara, eu estou no hospital, eu trabalho, vamos supor que eu trabalho sábado de tarde, estou no hospital, não posso trabalhar, mas na verdade eu estou no Fisley. Se eu mando uma foto para ele de qualquer coisa e dizer, pá, estou mal, não sei o que, ele pode pegar a foto, ver os metadados e ver que na verdade eu estou na PUC e não no hospital. Ah, tem hospital na PUC, mas enfim. Em relacionamento, pode falar. Existe software que tem, é só procurar aplicações que conseguem ler, dependendo até nas próprias propriedades do arquivo, depende do sistema operacional que você usa, no Ubuntu, acho que já abre nas propriedades, já tem ali os metadados do arquivo. Ele diz câmera, diz data, diz geolocalização, se na sua câmera que você tirou tem o acesso a geolocalização, que se for o caso de um smartphone, uma câmera, uma smart câmera agora, já tem. Se eu tirei numa câmera digital mais antiga, não vai ter geolocalização. É aquilo que, às vezes você acessa o álbum do seu smartphone e diz ali, pá, você está em Porto Alegre, Santa Catarina, não sei aonde, então isso já usa a geolocalização da foto. Então é interessante saber que essas informações estão sendo transmitidas. O Google sabe onde você esteve, já viram isso? O Google possui mapeamento das localizações por onde você passou. Existe um site aqui, maps.google.locationstore, você tem que estar logado para ver isso, e ele vai lhe passar todo o seu histórico de onde você esteve. É legal isso? Bom, de repente para o meu filho é legal, mas de repente se alguém está fazendo alguma coisa errada, não. A Apple também faz, não é algo só do Google, só que a Apple faz mais silencioso, ela não demonstra isso para os seus usuários e inclusive se eu estou com o GPS desligado a um local onde o sinal de GPS é fraco, ela faz triangulação de antena celular para tentar lhe dar uma posição aproximada onde você esteve. É legal, se roubo o meu smartphone eu consigo saber onde ele está. Daí diz que está lá na boca de fumo não sei onde, a polícia não vai ir, nem eu, vai ficar por lá. É uma informação para eu saber onde ele está, mas não me ajuda muito. Europa vezes Facebook. A Europa possui legislação muito forte a favor da privacidade de dados. Então, esse Max, um estudante de direito ele solicitou então, ele evocou as leis europeias de acesso a sua informação e ele estava fazendo, ele era um estudante de direito, estava fazendo um trabalho e solicitou toda a informação que o Facebook armazena dele. Ele é um usuário que usa pouco o Facebook, ele disse que posta em torno de uma vez por semana e ele recebeu um documento, um dossiê de 1.222 páginas de tudo que o Facebook tinha coletado dele. Por exemplo, o Facebook, quando eu publico alguma coisa, eu não, porque eu não uso, mas quando você publica alguma coisa e exclui ela, isso não foi excluído. Isso é até uma regra muito utilizada em banco de dados. Dificilmente eu excluo alguma coisa, eu inativo coisas dentro do meu banco de dados. E o Facebook faz isso. Uma publicação não é excluída, ela é inativada. Ele tem um flag deleted que fica true ou falso por padrão. Se eu deleto ele fica true, e aí ele está lá. Ninguém vai conseguir ver, mas o Facebook tem acesso a isso. Então como é que o Facebook daqui um pouco ajuda a própria polícia brasileira a fazer investigações? Ah, daqui a pouco alguém entrou, apagou, mas eles foram lá e viram tudo, até as conversas de Messenger, tudo. Então esse cara aí tinha 1.222 páginas dele, um dossiê que o Facebook estava coletando. E nisso a NSA agradece. O que é a NSA? Então um órgão de segurança norte-americano. Por que a NSA agradece? Toda polícia, e digo no mundo, aqui eu coloco o caso da NSA que ele é mais fatídico, a gente vê mais notícias sobre isso. Teve o caso do Edward Snowden também. Vem o filme e o documentário dele, vale muito a pena também quem curte segurança da informação. a NSA e o FBI possuem grandes ferramentas de espionagem mundial. Mas não quer dizer que qualquer polícia de qualquer país não tenha isso também. Então assim, e não vou dizer nem para a polícia, mas hoje em dia, e a tecnologia ela voa muito, eu tenho 33 anos, na minha época de ensino médio, não tinha nada disso de tecnologia. Fiz o ensino médio lá por 2000, 2001, 2002, por aí. Não tinha nada de tecnologia de smartphone e tal. Então você queria uma informação, era difícil de ter. Hoje em dia, qualquer informação a pessoa vai lá e publica no Facebook. Quero saber onde a pessoa está trabalhando. Ela publicou no Facebook ou está no LinkedIn. Quero saber onde a pessoa está. Daqui a pouco ela botou uma foto no Facebook, no Instagram. Então eu tenho uma coleta de informações melhores. Tá, mas eu não estou nem aí. Mas se eu não devo, beleza. Se não é privado para mim, beleza. Só que, muitos casos, eu sou um cara que, além de gostar de segurança da informação, eu gosto muito de segurança pública também. Então eu vejo muita coisa de segurança pública. E muito que a polícia civil dos estados, a polícia militar dos estados, a própria polícia federal consegue de informações, eles estão captando na rede social. Eles não estão invadindo nada. A pessoa está dando essas informações. A pessoa divulga voluntariamente essas informações. Então, com a criação do Facebook, diversos serviços da NSA foram desabilitados porque ele escolhia informação do Facebook. Claro, que aí já tem todo aquele processo do Prism, não sei se ouviram falar, mas que o governo tem sim um acesso a grandes redes como o Facebook, Google, Microsoft, Apple, várias grandes redes que coletam informações. Eles têm esse acesso a essas informações, então fica mais fácil ainda. até um caso aqui, a gente está falando de software livre, não me batam, mas o Windows 10, por que o Windows 10 ficou gratuito? Hoje em dia até eles vendem, mas se eu baixar ali, eles nem estão mais forçando, não sei, aqui a gente está falando em um evento de software livre, mas por que? todo mundo colhe dados, por que a Microsoft não vai colher na raiz no sistema deles, que é muito utilizado, apesar de ter seus bugs, seus problemas, muita gente usa, qualquer notebook que você compra hoje vem com o Windows, você tem que tirar fora e botar o Ubuntu, se você gosta, ou a distribuição, eu uso o Ubuntu, mas a distribuição que você usa, então todo notebook que eu compro, eu tenho que remover o Windows e botar a minha distro preferida, até a Dell já vende alguns com o Linux, até baixa um pouco o preço, mas é aquele negócio, o Windows 10 ficou livre, quem tinha o Windows pirata, tudo migrou para o Windows 10 livre, e aí, por que? Colher a informação, foi analisado quantos pacotes saiam de um computador em si com o Windows 10 recém instalado, saia gigas e gigas de dados durante um mês, saia do computador e o computador sem ser usado, o que são esses dados? Informações sendo repassadas, para muitos domínios IPs que são do próprio da própria Microsoft. Mas aí, Quadrado, eu não devo nada, eu não preciso me preocupar com isso, não devo nada. Na maioria das relações de sua vida, é muito bom que a outra pessoa não saiba tudo que você já disse e escreveu ou pensou. Tivemos o caso aí recente na mídia do Cossielo, viram falar? Um youtuber aí que o cara tem não sei quantos mil seguidores, não sei o que, é um influenciador digital, isso é legal hoje em dia, digital influencer. Então, esse cara falou uma besteira que eu li e a princípio para mim, não foi na conotação que deram, mas enfim, deram uma grande conotação racista em cima do que ele falou. E aí, o que foram atrás? O cara deve ter 20 anos, foram atrás de posts do cara de 2001 a 8 anos atrás, 7 anos atrás. O cara era um adolescente. Adolescente fala merda, desculpa, fala besteira. O adolescente fala, faz besteira. Foram atrás de posts dele de 2001 e aí começaram a massacrar o cara na internet. Perdeu o patrocínio do Itaú, da Adidas e diversos grandes patrocinadores que mantinham ele. Por besteiras que ele falou há 10 anos atrás, quase. Então, isso é importante. Claro, ele publicou no Twitter, estava público até hoje, burrice dele, deixa lá. Mas aqui a gente não está falando do que eu publico só publicamente. São de coisas que podem estar sendo que eu estou falando numa relação muito particular, vamos dizer assim, eu e minha esposa, eu e um amigo. Aquilo que eu estou falando, se ele vira público, pode dar problema para alguém ou não. Tem casos de pessoas falando mal em grupo de empresa do chefe e o chefe está no grupo ou o chefe recebe o print daquela informação. É complicado, né? Então, essa passagem aqui do MIT, do Turkle, do MIT, fala isso. Apenas uma pesquisa, tá? Bom, eu gosto de roupa de basquete, é caro, minha esposa não gosta que eu goste disso. Apenas uma pesquisa eu fiz, interessado naquela camisa ali. Começou a aparecer no Instagram dela, ela usa Facebook, apareceu no Facebook dela, acessei um site de notícias, estava lá para uma propaganda de camisa de basquete. Isso chama-se remarketing, aonde eu faço uma pesquisa de um produto, então, é marcado um interesse naquele produto, porque eu pesquisei aquele produto, e aí eles tentam me enfiar de qualquer forma a venda desse produto. E eles começam a colocar em todo mundo que tem parceria com esse remarketing, tem parceria do Google, do Facebook com isso, e começa a aparecer. E isso aqui é interessante, porque assim, eu fiz essa pesquisa no meu desktop do meu trabalho, correto? Então, no meu desktop do meu trabalho. Apareceu quando eu acessei no Instagram no meu smartphone. Apareceu no Facebook do meu notebook que minha esposa usa o Facebook no meu notebook. E apareceu no Instagram dela que ela usa no meu smartphone. Então, olha a ligação que tem. Eu usei no desktop do meu trabalho, eu não uso o Facebook, então eu não tenho o Facebook no meu trabalho. De alguma forma, foi linkado que o meu desktop é do mesmo proprietário do meu smartphone, mostrou no Instagram e verificou que o mesmo proprietário disso usa esse notebook que usa aquele outro smartphone. Então, olha a ligação desse remarketing. Fora isso, claro, eu estou falando de vendas, é algo que eu não me importo. Ela vai me xingar se eu comprar, mas tudo bem. Não há. muito problema em cima disso. Mas olha a cadeia de informações que estão sendo ligadas. Não é só o resultado desse remarketing, mas sim o como esse remarketing chegou até o smartphone dela. Cuidado com os grupos. Eu não posso estar em grupo. Enfim, em qualquer grupo do WhatsApp. Às vezes, colocam, em sistema me colocaram no de blitz, eu saio. Eu não fico em grupo de blitz. Teve alguns casos agora de um adolescente que foi preso no interior do Rio Grande do Sul porque ele publicou que tinha uma blitz na cidade dele. Viram isso? Ele publicou que tinha uma blitz, a polícia foi lá e prendeu ele. Como era adolescente, logo saiu, vai responder um termo circunstanciado lá. Mas, publicou num grupo de blitz que existiu uma blitz. Quer dizer, ele está interferindo. Esse cara aqui que eu coloquei, ele é um policial do CORE, lá do Rio de Janeiro, se eu não me engano. e ele publicou algumas informações no grupo da corporação dele. Falando mal da corporação, logo em seguida ele foi achado morto. Então fizeram essa correlação de que, provavelmente, o que ele falou ali não agradou muitas pessoas. Uma matéria que eu achei ali do Fantástico de 20 de 8 de 2017, a própria polícia está infiltrada em grupos de WhatsApp onde bandidos trocam informações. muitos casos são, por exemplo, o WhatsApp tem criptografia ponto a ponto. Eu não consigo quebrar a criptografia do WhatsApp. Mas, às vezes, nesses grupos tem 200 e poucas pessoas, daqui a pouco um, dois, três policiais infiltrados ali que a pessoa nem sabe quem é e está ali e estão falando informações e muito crime está sendo desvendado por causa disso. Porque as pessoas, lembram lá daquele slide, confiam demais. Não sabem quem está no grupo e acabam confiando demais. Na verdade, se sabe muito sobre você. Já ouviram falar do Serasa Score? Serasa Score, eu acho que é, né? Alguém aqui já viu isso? Você tem como se fosse um cadastro de pessoa positivada, como tem o SPC, que é da negativada e da positivada. Quando você se cadastra no Serasa, ele diz que é importante que se você tiver um bom score, as pessoas vão conseguir, você vai conseguir fazer compras melhores, seu crédito vai ser melhor e tal. Quando você se cadastra no Serasa Score, ele diz que você vai autorizar ele a colher dados. Mas, na verdade, o primeiro cadastro que você tem, ele já diz qual é a sua pontuação. Então, ele já tem essa informação. Você não está dando essa informação para ele. Ele já tem. Você só está vendo também. Há anos atrás, por exemplo, quando eu fui fazer o meu primeiro crediário numa loja, quando eu comecei a trabalhar lá com meus 16 anos, você tinha que dar um monte de informação para conseguir um crediário. Era o contra-cheque, era não sei o quê, era referência, eles ligavam para alguém, não sei se alguém já pegou isso aqui. Não me deixam me sentir tão velho aqui. Alguém já deve ter pego, né? Hoje em dia, você vai comprar um carro financiado. Às vezes, você só diz agência e banco e o seu CPF. Você é cliente do banco, sou cliente do Banco X. Agência, conta e o seu CPF. Os caras vão se aprovar ou negar o seu crédito. Você não dá mais nada. Com essas três informações, eles já conseguem avaliar se você é um bom pagador e quanto eles vão lhe dar de crédito. Para comprar um imóvel, hoje em dia, é assim. Você não precisa de tanta coisa. Os três últimos contra-cheques, não dá. Agência e conta do banco e CPF, já era. Não precisa de mais nenhuma informação. Nem ligar lá para o seu amigo próspero e dizer, não, o cara é bom e tal. Não, não precisa disso. Então, existem diversos sistemas que coletam informações. São os chamados cadastros de positivados. Existiam alguns casos na internet que essas informações se tornavam um pouco públicas. Foi o caso do telefone ninja, fone dados e nomes Brasil. Hoje, eles já estão tudo fora do ar ou com outros nomes. Mas se consegue diversas informações pessoais sobre eles. Teve esse fone dados, você colocava lá, por exemplo, quadrado. Ele pesquisava todo mundo numa base de quadrado. Eu botava meu CEP, ele botava todos os celulares que ele captava registrados perto do meu CEP. Como se fosse um Facebook, onde eu vou botando ali, amigos, amigos dos amigos, mas tudo com informações capturadas de forma não aberta. Informações pessoais, como CPF, nome de mãe, telefone. E aí, pô, mas por que a preocupação? Hoje em dia, se eu for fazer um cartão de crédito, o que eu preciso? Nome, de repente, nome da mãe, CPF, endereço. Se eu acho isso na internet, eu consigo pegar um cartão de crédito de alguém. E com esse cartão de crédito, eu posso comprar o que eu quiser, se ele for desbloqueado. Se o cara tiver um score bom ainda, vai ter um limite bom e eu consigo fazer mais besteira ainda. Eu não, quem pegar. Cuidado também com o seu lixo físico. O lixo físico fala muito sobre isso. Muito do lixo físico que é colocado fora, lixo de empresas, às vezes. Eu brigo muito na empresa onde eu trabalho, porque às vezes eu já vi bloquinho com informações pessoais das pessoas, dos clientes, telefone, celular, e-mail, endereço, sendo utilizado para anotar recado. Ah, uma folha, uma A4 cortada em 4, lá no fundo desse, atrás desse, dessa anotação, existe informações privilegiadas de pessoas que daqui a pouco não deveriam de ter essa informação exposta. Eu vou dar uma corrida que tem coisa aqui, mas meu tempo está meio apertado. Casual. O Casual foi o seguinte, ele divulgou em 2006, acidentalmente, informações de 19 milhões de buscas. Só que as buscas, elas não eram identificadas. Juliano Quadrado pesquisou isso. Ele dizia que o usuário 1, 2, 3, 4, um ID de usuário, pesquisou tal e tal coisas. Jornalistas do New York Times foram atrás dessas informações e conseguiram chegar até a pessoa. Então, teve um caso aqui que ela procurava o seguinte, cachorro que urina e tudo, homem solteiro com mais de 60, eles chegaram até uma senhora viúva de 62 anos. E era ela mesmo. Um outro caso, foi esse D aqui, que eu não vou ler ele, várias pesquisas chamaram a atenção, como fotos de mortos em acidente, pessoas mortas, como matar sua esposa. achamos um serial killer, né? E foram atrás desse cara. Na verdade, ele não era um assassino. Ele era um roteirista de uma série policial da televisão. Então, ele pesquisava isso porque a série dele precisava falar sobre isso. Então, às vezes, as buscas não dizem exatamente quem é a pessoa. Mas, se existisse um sistema de filtro automático, onde verificasse que isto é um possível serial killer, e apontar ele como um serial killer, né? Mas, existe, tá? Tem um filme que é, um filme não, um documentário, que são Terms and Conditions May Be Apply. Tá? Fala sobre termos e condições são aprovadas, né? Sem a gente saber. E nele fala de um, dois casos, um caso interessante. Um cara foi na Apple, numa loja da Apple, acho que em Nova York, ficou acho que quatro horas na fila. quando ele chegou, ele tava vendo o filme Clube da Luta e colocou um trecho, exatamente o que tava passando, ele colocou o trecho no Facebook e publicou. Deu algumas horas depois, bateram na porta dele, FBI, o pessoal varreu todo o apartamento dele, porque ele falou que deveria de pegar uma M16 e atirar em todo mundo e tal, mas era uma passagem do filme. E aí foram lá procurar a M16 dele. Um outro caso, uma criança, acho que de 13 anos, falou que, na época do presidente Obama, postou no seu Twitter que o presidente Obama corria risco de bomba. Foram até a escola dele, a mãe dele recebeu uma ligação dizendo que tinha agentes da Força Nacional querendo falar com ele porque ele publicou uma ameaça ao presidente Obama. Então existe filtros contra isso. Aqui no Brasil não é tão divulgado, não sei se existe, mas nos Estados Unidos é bem forte. Indústria da espionagem, existe equipamento, se a gente pesquisar, existem catálogos, e esses equipamentos ele é vendido para qualquer um que tenha dinheiro e interesse para utilizar ele. Equipamentos que podem pegar qualquer smartphone e coletar todas as informações dele. Todas e qualquer smartphone. também se diz que muitos equipamentos novos podem sair de fábrica com falhas de segurança. Há informações de que na China não entra equipamento da Cisco, que é um equipamento de roteadores de grande escala. Não entra equipamento da Cisco para provedores, porque a China teme que esses equipamentos já venham com vulnerabilidades para ser acessados os americanos. Em contrapartida, os americanos não aceitam roteadores da Huawei, que é feito pela China. agência de espionagem, a FBI usa diversas ferramentas avançadas para conseguir essas informações, mas a gente fala muito dos Estados Unidos, será que é só aqui? Bom, opa, desculpa. Não era isso que eu ia falar agora. Desculpa. Mas, antes disso, um rapaz, ele foi para os Estados Unidos e publicou no seu Twitter coisas como destruir a América, confeder pessoas em Hollywood, desenterrar Meli Morro, quer dizer, ele estava empolgado, ele ia para a América curtir as férias. Quando ele chegou no aeroporto, nos Estados Unidos, ele foi para uma salinha, ficou cinco horas lá sendo interrogado e foi deportado. Hoje em dia, para qualquer outro país que ele for, eles vão olhar a negativa dele que ele foi deportado dos Estados Unidos e ele vai ficar mais uma ou duas horas em qualquer sala de qualquer polícia federal ou de qualquer país se explicando por que ele foi banido por um Twitter besta que ele publicou. E aí é só assunto para americanos preocupar? Não, principalmente a NSA, o Wikileaks divulgou que tem mais de 2 bilhões e 300 telefonemas, e-mails, informações, no caso, eles divulgaram da presidente Dilma, mas de todo o grupo político principal do Brasil, vamos dizer assim, que está na presidência, na época. Então, não é coisa só para americanos se preocupar. Comunicação mundial catalogada. em 84, 1 giga de armazenamento custava 85 mil dólares. Em 2012, 5 centavos de dólar. Hoje em dia, eu posso contratar um cloud backup por 19,90, 1 tera por mês. Isso eu, pessoa física. Uma empresa que vai contratar teras e teras é muito mais barato. Principalmente, quem está provendo esses teras, é muito mais barato. Então, é muita informação que rola hoje na rede? Sim, é muita informação. Mas como é que vai catalogar tudo? O armazenamento é barato. Somente o governo está interessado em seus dados? Não, né? Não é só o governo. Tome cuidado. Isso aqui é um post do Facebook onde um estagiário de engenharia civil publicou ofensas, né? Eu tirei as ofensas, claro, mas os chefes deles, os engenheiros-chefes, os donos da empresa olharam, viram que não era algo interessante e bonito para que um funcionário daquela empresa tivesse publicado, então, demitiram ele. Então, abram o olho. Há vários casos, há dois anos, eu acho, começou o chamado pente fino no Dataprev, na Previdência. Quem estava lá mentindo que estava doente, estava com auxílio doença e estava aproveitando. Muitos casos foram resolvidos com o Facebook. A própria Polícia Federal, auxiliando o Instituto de Seguridade Social, lá, o INSS, ajudou com pesquisas no Facebook, mostrando pessoas que diziam que estavam com, por exemplo, síndrome do pânico, depressão, e a pessoa na praia curtindo balada, a pessoa em depressão não faz isso, né? Então, aí perderam o benefício. A coisa aperta quando mexe no seu bolso. Então, eu digo, se pudesse dar uma dica, use cartão virtual em compras na internet. Eu sou cliente do Itaú, no cartão de crédito, e ele possui cartão virtual. Toda e qualquer... Hoje em dia, eu não me preocupo no site que eu vou comprar. Eu vou lá, boto meu cartão virtual, ninguém vai roubar os dados. Claro, eu pesquiso, ele entrega, né? Mas eu boto meu cartão virtual lá. Ele vale para 48 horas ou uma compra, o que chegar primeiro. Então, se eu fiz a compra, foi aprovada, alguém roubou os dados do meu cartão no meio, roubou a transação, ou esse dado é armazenado em um banco de dados sem criptografia, beleza, não me preocupo, já era esse cartão. Não vale para mais nada. Então, verifiquem se a operadora de cartão de crédito vocês não têm isso. Aquela história de sempre, atualize antivírus, use segurança, VPN, enfim, toda essa informação. Vou passar rapidinho aqui algumas outras coisas também. Tinha mais e mais coisas, acabei me alongando. Mas só porque um dispositivo é novo, não quer dizer que ele seja seguro. Eu comprei um smartphone novo, não quer dizer que ele seja seguro. Existe um software chamado Carrier IQ, que ele vem em todo e qualquer smartphone. E ele é como se fosse um keylogger. Tudo que você digita no seu smartphone, que você acessa, ele captura. E ele armazena em um banco de dados. Então, quer dizer, daqui a pouco eu formatei o meu smartphone e essa informação continua lá. Se alguma polícia federal pegar o smartphone de algum bandido que ele esteja investigando, eles conseguem capturar essas informações. Nem os melhores softwares do mundo estão livres de falha de segurança. Então, não quer dizer que eu estou usando uma distro boa, que ela está livre de falha de segurança. Ela pode ter. Qualquer software, aqui botei uma imagem do Android, também possui falhas de segurança. Eu preciso me preocupar com isso. Nem todo site, todo aplicativo devia usar HTTPS. Tá, mas eu não transito nada de financeiro. Ele precisa usar HTTPS. Agora, algumas lojas já estão obrigando que o aplicativo seja publicado, principalmente aqueles web app, que eu tenho só um aplicativo e ele consome muito web. Essa parte web tem que ter certificado de segurança. Porque daí ele criptografa a informação. A nuvem também não é tão segura assim. A nuvem é armazenada por um terceiro, às vezes nem muito confiável. Viram o caso aqui em Porto Alegre, que teve uns três meses atrás. A Unimed, que não é aqui de Porto Alegre, a Unimed, é um grande grupo de... Putz, falhou. De plano de saúde, obrigado. Um grande grupo de plano de saúde aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil, mas enfim. E eles fizeram uma migração para um data center, quer dizer, para a nuvem do seu sistema. O data center pegou fogo, eles ficaram quase duas semanas sem trabalhar, tentando reestabelecer. Quer dizer, pagaram um data center provavelmente barato, mais barato pelo menos do que alguns outros. Um conhecido meu, ele fez um orçamento para eles de data center e o data center que eles escolheram foi mais barato que o dele. Então, ficaram duas a três semanas sem trabalhar. O pessoal ia para a Unimed e não fazia nada. Por quê? Estavam tentando recuperar e estabelecer o servidor. Então, quer dizer, a nuvem pode não ser tão segura assim. Não, todas as minhas informações estão na nuvem. Beleza, se essa nuvem dá pau. Se fecha. Enfim, tudo que eu tinha, lembra do mega upload? Tudo que eu tinha de informação minha pessoal estava no mega upload. Eu tinha um tera de dados. Daí prenderam o dono do mega upload, fecharam o mega upload e eu perdi meus dados. Então, nem tudo que está na nuvem é tão seguro assim. Não deixe de atualizar seu sistema. Se o desenvolvedor do sistema está mandando updates, quer dizer que é importante eu fazer esses updates. Por quê? O update não é melhoria. O update é correção de falha. Se eu tenho o update, por exemplo, vamos falar sobre o iOS da Apple, 10.1.2.3. Ele pode ter até uma melhoria, mas com certeza é correção de bug. Ah, o iOS 11 para o 12, beleza, aí é evolução. Mas o 12.1.1.1 é correção de bug. Então, todos esses versionamentos são correções de bug. E eu preciso atualizar para não estar com aquela vulnerabilidade quebrada. Gente, eu tinha bastante coisa a mais para falar. Eu ia falar sobre privacidade, mas meu tempo está esgotando. Eu vou aproveitar e vou abrir esses cinco minutos finais aqui para perguntas. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre privacidade na internet, sobre a privacidade que ela não existe mais, sobre vazamento de dados, falar um pouco sobre Deep Web e um pouco sobre as melhores práticas de utilizar redes sociais, que eu queria deixar aqui rapidinho. Então, antes de abrir para perguntas, mas boas práticas nas redes sociais, a que eu... Opa! Quebrei aqui. Mas a que eu dou principalmente é não tenha. Mas mesmo assim, se você insistir, tem algumas dicas. Eu gostaria de... Abrir para perguntas, mas a que eu... Vai dar tempo. Se tiver uma ou duas perguntas... O pessoal está desenvolvendo alguma terceira hipótese. Por exemplo, não dá para confiar nem em iOS nem em Android. Então, assim, se existe ou uma fonte de informação para a gente se manter mais seguro, se você poderia recomendar também. O interessante, principalmente, para iOS, se quiser usar iOS, tem que seguir a música deles. Porque não... Enfim. Mas quando a gente fala de Android, existem comunidades também auxiliando por ele ser... Apesar de ser do Google, ele é baseado em Linux, ele é aberto, ele é livre. Então, é interessante sempre utilizar as comunidades de usuários para entender quais as vulnerabilidades estão sendo passadas por aquela versão daquele sistema. A Mozilla tentou fazer um sistema para smartphone. Eu não sei em que pé anda, isso foi há uns três anos atrás, mas ele não vingou muito. A própria Microsoft descontinuou o deles, mas hoje em dia a gente vê o que, pelo meu conhecimento, é iOS e Android, e aí a ideia é no Android ir para comunidades. não sei lhe informar. Não sei lhe informar. Seno Gmod, não, né? Ele há um tempo atrás ele estava bem ativo, a gente formatava tudo que tinha de Android e botava lá o Seno Gmod, era até mais leve, não vinha com aquelas aplicações todas. E agora... É, é porque uns cinco anos atrás o Ciano Gmod com YC, CY... Eu usava ele na Samsung, celular da Samsung, bem leve mesmo e depois voltei para o Android. Eu usei esse também, mas continuou, a gente continuou. Obrigado. 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 Obrigado.